O projeto é de autoria do vice-presidente da Casa, deputado Eduardo Botelho. Ele propõe que o governo estadual inclua a homeopatia entre as especialidades médicas disponíveis no Sistema Único de Saúde. O coordenador da Frente Parlamentar Holística aponta a relevância do projeto. O tratamento homeopático já faz parte dessa visão holística, de ter uma visão para a saúde um pouco mais ampla. Então, as práticas integrativas de saúde, a Frente Holística, ela só é porque ela enxerga e defende esses tipos de ações. Não só na rede pública, como também nos hospitais privados que temos no estado de Mato Grosso. O presidente do Conselho Regional de Medicina explica os benefícios da homeopatia para a sociedade. Vai, de certa forma, desafogar todo o sistema e os pacientes vão ser beneficiados. Muitos tipos de pacientes, pacientes com dores crônicas, através da acupuntura, pacientes na área de pediatria, que a homeopatia trata não só a pediatria desde a infância até a fase de senilidade, mas também vai ser muito importante para todo esse tipo de paciente. Essa paciente, que sofre de várias alergias, conta a importância do tratamento alternativo. Antes, quando eu tomava o remédio alopático, ele geralmente causava alguma reação desagradável no meu organismo. Então, eu tomava um remédio para sinusite e me atacava o estômago. E hoje, eu fazendo o tratamento com homeopatia, eu não tenho essas reações que antes eu acabava tendo. Então, eu sinto que a homeopatia trabalha com esse equilíbrio do organismo. Pelo projeto, a implantação do Programa de Atendimento Homeopático na rede pública deve levar em conta alguns critérios importantes, como os custos envolvidos, a eficiência dos procedimentos e a capacitação dos profissionais. É muito importante que a homeopatia acupuntura seja feita por profissionais médicos, que é quem tem a capacidade e o dever de fazer o diagnóstico e, com o diagnóstico, fazer o tratamento. Para 2016, a Frente Parlamentar Holística pretende avançar no debate e na prática de uma atenção integral à saúde. Nós temos, primeiro, que defender os terapeutas também, que fazem o seu trabalho aqui no estado de Mato Grosso, junto com o sindicato, é uma ação que nós estamos fazendo. E, juntamente com os terapeutas, nós vamos estar sentando com o governo do estado para poder que nós tenhamos aqui, em Cuiabá, dentro de um hospital, uma ala só com práticas integrativas de saúde para que nós possamos ter um local de referência desse tratamento a nível do estado de Mato Grosso. E, juntamente com o estado de Mato Grosso,